Música Decidi beber um copo de vinho todos os dias e aqui está o que aconteceu Muitos estudos tem mostrado que beber um copo de vinho todos os dias é incrivelmente benéfico para o organismo Elimina as toxinas do seu corpo e melhora sua função cerebral Bem, eu decidi descobrir por mim mesma se essas declarações são verdadeiras Tomando um copo de vinho por dia durante um mês inteiro E aqui está como tudo aconteceu É importante mencionar que tenho 28 anos e não sou uma grande fã de bebidas alcoólicas Eu gosto de ir a um bar ou organizar uma festa em casa com meus amigos uma vez por semana, mas é só Depois de ler muitos artigos diferentes sobre o quanto o vinho faz bem para a saúde Decidi dar uma chance e tentar descobrir se há alguma verdade nisso Além disso, o experimento em si parece bastante impressionante, você não acha? Pesquisadores e médicos dizem que o vinho tinto seco é o melhor para o nosso sistema Então foi assim que comecei a beber um cálice de um vinho fantástico importado do Chile todas as noites Com o tempo comecei a notar mudanças graduais no meu estado de humor e na minha saúde Alguns dos resultados foram bastante chocantes, para ser honesta Na verdade, o experimento começou super bem Eu me senti super sofisticada com o meu cálice de vinho à noite na frente da televisão Mas no terceiro dia comecei a ter problemas para dormir Veja bem, eu nunca tive insônia nem nada do gênero E definitivamente não sou do tipo coruja noturna Costumo ir para a cama por volta das 11 horas da noite Então não foi difícil para mim descobrir de onde vinham esses problemas repentinos de sono O álcool parecia estar mexendo com meu ciclo de sono Eu estava adormecendo muito mais fácil Mas constantemente acordando a noite toda, sem motivo aparente e lutando para voltar a dormir Passar de 10 a 15 minutos no meu celular normalmente me ajudou a voltar a dormir Mas depois de algum tempo notei outra mudança Comecei a desejar água durante essas pequenas interrupções do sono Na verdade, essa louca sede noturna tornou-se tão frequente Que eu ficava com um copo de água na minha mesa de cabeceira No entanto, tudo se ajeitou No final do experimento, tudo voltou ao normal e eu estava dormindo como um bebê Depois de alguns dias, comecei a ter uma crise de consciência Eu senti que estava fazendo algo errado, bebendo diariamente Talvez fosse porque estava tão acostumada a beber só com meus amigos nos fins de semana E nunca em outro momento O lado positivo é que isso me ensinou que eu não preciso esperar por uma ocasião especial para me divertir Era como se fizesse uma mini festa com bons vinhos e refeições para mim todas as noites Depois de um tempo, percebi que não há nada para sentir culpa Afinal, eu não precisava terminar o copo inteiro se não estivesse de bom humor Além disso, eu poderia pular um dia sempre que quisesse Com minha consciência limpa, eu pude aproveitar melhor minha experiência Uma das melhores coisas que aconteceu durante o experimento Foi uma mudança na forma como eu me divertia com meus amigos Eu passei a convidar as pessoas para um copo de vinho E aquelas que entravam no jogo apareciam Graças a isso, passei a sair apenas com pessoas que achava realmente interessantes Ou meus amigos mais próximos Eu sou introvertida Então passar noites aconchegantes na minha casa foi definitivamente um ótimo bônus para mim Continuei saindo com o grande grupo de amigos nos finais de semana como costumava fazer Mas esses encontros do tipo vamos sair e beber cerveja se tornaram cada vez menos frequentes E nesses dias eu só bebi um pouco de cerveja e nada mais No meio da segunda semana do experimento, minha aparência mudou Infelizmente não foi para melhor Talvez seja porque eu fiquei em casa a maior parte do tempo e comendo mais, mas ganhei alguns quilinhos Sem mencionar que beber diariamente me deixou com olheiras e erupções na pele É, muito obrigada vinho chique importado Eu também estava prestando muita atenção a minha saúde durante todo o experimento Verifiquei minha pressão arterial todos os dias E posso dizer com confiança que o álcool não mudou nada a esse respeito Minha saúde estava perfeitamente bem Mas no final do experimento comecei a ter problemas para me concentrar E me sentia fraca e cansada a maior parte do tempo Estes novos sintomas transformaram a jornada de trabalho em um grande desafio Então, o que posso dizer agora que o experimento acabou? Por um lado, beber em casa de vez em quando definitivamente tem suas vantagens É muito mais barato do que ir ao bar toda semana E você não precisa ter medo de fazer alguma besteira Nem aturar clientes irritantes do bar Então você pode apenas relaxar quando quiser Em vez de esperar impacientemente pelo fim de semana durante a semana inteira Livrar-se de encontros desnecessários Também é uma grande recompensa desse experimento Isso me ajudou a descobrir com quem eu quero passar meu tempo E quem eu não me importo de ver com menos frequência Além disso, fiquei super interessada em toda a cultura de beber vinho e comer queijo Quanto mais você sabe sobre isso, mais fascinante se torna No lado negativo, não posso concordar com os cientistas Na minha opinião, beber vinho diariamente não é bom para a saúde Mesmo que seja apenas um copo Sono perturbado, letargia e problemas de concentração Não, obrigada No todo, eu diria que a coisa mais importante que aprendi É que você não deve esperar por uma ocasião especial para relaxar e se servir uma bela taça de vinho Hum... Esse tipo de relaxamento vai realmente limpar sua mente Mas fazer isso todos os dias não é uma ideia tão boa Fazer festas caseiras ocasionais com amigos próximos, comida deliciosa e um bom vinho é o melhor Os cientistas continuam nos dizendo que o vinho é incrivelmente bom para a nossa saúde Mas quais são exatamente esses benefícios? Bem, de acordo com os pesquisadores, a lista é enorme Por exemplo, vários estudos confirmaram que o vinho reduz os riscos de doenças cardiovasculares e ataques cardíacos Aparentemente o vinho dilata as artérias e aumenta o fluxo sanguíneo, o que diminui suas chances de ter problemas no coração Além disso, descobriu-se que bebedores moderados de vinho branco muito raramente sofrem de câncer Os cientistas da Universidade de Creta, na Grécia, descobriram que o vinho pode retardar o crescimento de células cancerígenas da mama Cientistas franceses, por sua vez, também fizeram algumas grandes descobertas sobre o vinho Afirmando que ele pode retardar o crescimento de células cancerígenas do fígado também Soa impressionante, não? E isso não é tudo o que o vinho tinto pode fazer De acordo com uma equipe do Centro Médico da Universidade de Loyola A ingestão moderada de vinho tinto pode reduzir o risco de desenvolver demência Isso está, novamente, conectado ao fluxo sanguíneo Graças ao vinho tinto, você recebe um bom suprimento de sangue no cérebro Pesquisadores da Espanha também relataram que beber vinho pode reduzir o risco de depressão Bem, isso não é uma grande surpresa, não? O vinho deixa tudo melhor O estudo do qual participaram 5.500 homens e mulheres com idades entre 55 e 80 anos Mostrou que aqueles que bebiam vinho eram menos propensos a diagnósticos de depressão E funciona para qualquer estilo e história de vida que se possa ter Seus dentes, como se pode ver, também vão gostar que você beba vinho de vez em quando Uma pesquisa publicada no The Journal of Agricultural and Food Chemistry mostrou que o vinho tinto pode ajudar a prevenir as cáries dentárias Tudo porque remove as bactérias de seus dentes Menos visitas ao consultório do dentista é sempre uma grande vantagem, você não acha? Apenas conheça seus limites e cuide-se Não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares Também será muito interessante ver os pontos de vista deles sobre o assunto Fique no lado incrível da vida e nos veremos em breve Obrigado por assistir!